Fala aí rapaziada, tudo tranquilo cara, eu espero que sim, bom vamos lá, voltamos aqui na série de Rato Iron 4, a gente parou mais ou menos por aqui, o que que tá rolando galera? Bom, primeiro de tudo, vambora cara, é, não sei se vocês estão conseguindo ver, de pouco em pouco eu tô mudando já as minhas divisões, tá? Aqui ela tá já ficando com as mecanizadas né, pra quem não sabia como é que era o equipamento mecanizado, ele é assim, beleza? Ele ainda é infantaria, dá pra ver aqui, as infantarias continuam expostas, tá? Não tem aquela parte ali de cima, mas tem as metralhadoras montadas nela né, é muito mais potente, vamos dizer assim, tá? Então, basicamente eu tô de pouco em pouco adicionando ali cada vez mais, obviamente, tudo aquilo que me permite na logística né, eu ter equipamentos pra colocar, tá? Então tá ficando de pouco em pouco tudo já mais mecanizado aqui, então muito bacana, agora o que que tá rolando cara? Eu preciso expulsar eles daqui o quanto antes, tá? Pra evitar algum ataque mais pesado por aqui, beleza? Então, esse cara daqui, ele tá parado aqui em Caracas, deixa eu fazer o seguinte aí, deu uma engasgada, vambora, vambora, foi... É... e... é, eu vou ter que dar uma adiantada, não tá, não precisa não, enfim, ele tá vindo pra cá... Tá, eles já estão expulsos dali e aí em seguida eu vou pegar eles aqui, beleza? Beleza, enfim, eles tão vindo pra cá e aí eu vou atacar eles ali, agora esses daqui vai ser um que eu vou precisar pegar também, porque eles pegaram aquela aí, aquele porto dali né? De qualquer forma, o restante cara, ele tá bem suave aqui no jogo, tá? O que que vai rolar? Eu tô atacando aqui embaixo, pra gente terminar a nossa tática militar aqui de cercar eles, beleza? Beleza, então, aqui, eu tenho controle das tropas deles? Não, não tenho, tá, só pra dar certeza aqui, né? Enfim, eu preciso continuar vindo aqui pra baixo, eu tô fazendo isso com aquelas três tropas dali, então, eu só preciso chegar ali rápido, né? Ali eu tô quase chegando, beleza, e aqui eu preciso chegar adiante nos demais pra conseguir tranquilamente, é... cercar todas essas tropas daqui, beleza? Assim que a gente terminar de cercar elas, vai ser bem suave de pegar o restante do país, tá? Essas daqui, o que que vai rolar? Assim que eles acabarem essa... essa batalha, né? Todo esse entrincheiramento daqui, o que que vai acontecer? Eles vão... eu vou pegar todos os equipamentos deles, tá? E eles perdem tudo isso aqui de mão de obra, vocês podem ver que a atrição dele tá bem alta, né? Ele tá em 8%, mas tem aqui com 22%, tem uns ali com 46% de atrição Isso aqui significa que eles não só tão perdendo tropas, cara, mas eles tão perdendo principalmente equipamentos, beleza? E, tipo, a organização deles vai diminuindo até um ponto que não é mais aceitável, não é mais viável De eles terem tropas naquele local, então a organização deles vão diminuindo cada vez mais A ponto da gente conseguir também, cada vez mais, pegar eles, né? De ficar... atacar as tropas deles com mais facilidade, e esse é o nosso propósito Aqui eu já cheguei, agora falta só expulsar eles daqui Daria como eu fazer esse ataque daqui, é... De suporte, né? Ele ia suportando o ataque E é isso que eu vou fazer, só pra dar uma ajudinha maior aqui Não que vá fazer muita diferença, mas... Calma Eu achei que eu já tinha selecionado eles aqui Vamos embora, mandar atacar aqui Aí agora é mais tranquilo, né? Pegar todos eles ali Tá, essas tropas daqui, elas são da Britânia, tá? Então pegar eles é suave, beleza? Assim que eles terminarem de chegar ali, eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar eles fazerem um ataque aqui nessa... Nessa região E vamos pegar eles ali, beleza? Tá, já chegou ali, perfeito Vou botar aqui a linha de front, né? Só dessas quatro divisões E vamos embora Tá, e já pode ir atacar Não tem problema não Agora, calma aí Calma aí, uma deles atacaram Mas não sei se ele... Se tem um outro planejamento, né? O jogo ele tá dando umas engasgadas Que tá me irritando, cara Tipo, é pouquinho Tá, deve durar aqui Aí, já acabou já Mas mesmo assim Irrita, sabe? O que eu tava querendo ver é isso aqui Eu não quero atacar eles agora não Esquece Manda só eles pra lá mesmo Porque eu preciso terminar de pegar essas regiões aqui primeiro Antes de atacar eles nos demais Lugares, né? Aqui, beleza? Tá chegando aqui Vambora E aí, falta só esse último daqui, cara Aí dá pra mandar atacar completamente Beleza? Bom, vambora Deixa as minhas tropas se posicionarem até lá É bem tranquilo Não preciso me preocupar o tanto Aqui, deixa eu só ter uma noçãozinha De perceber Aqui, ó Agora a gente consegue furar todas as quatro divisões inimigas, né? Eles também conseguem furar a nossa É um problema Mas Agora a gente conseguindo furar as divisões blindadas deles Significa que a gente tem aqui Total capacidade de atacar eles Beleza? Os tanques aqui tem uma penalidade enorme em combate naval Menos 99% Então a gente tá bem tranquilo Eles também atacando basicamente 1.9, né? Dois de soft ataque De ataque leve Ataque pesado aqui Tá em 0.8 Praticamente 1, né? O jogo nem constera Ele tá em 0 Significa que eles nem tão me dando dano Na... Nos mecanizados Eles tão dando só dano Na infantaria leve E ainda assim Bem pouquinho, né? Então tá suave Tranquilo Bom Vamos lá, cara O último que tá faltando é esse daqui Deixa eu pegar um deles E já manter aqui Só pra ter certeza Que não vai ficar sem nada, né? Vamos lá Assim que eles chegarem ali Tá demorando um pouquinho pra chegar Mas tudo bem A gente vai... Aos poucos Deixa eu ver aqui Tá Tá faltando só mais um Ir pra lá, né? Assim que ele terminar de ir pra lá Eu vou mandar eles atacarem Porque aqui tá irritando Porque como eles tem um porto ali agora Eles vão ficar pegando essa região daqui Né? E vão acabar trazendo cada vez mais tropas pra cá E isso daqui é um problema Que eu tô vendo Que aqui tá diminuindo a quantidade de tropas Provavelmente eles tão tirando daqui E mandando pra cá Bom Só falta aqui, né? Deixa eu ficar de olho aqui rápido Enquanto a gente tá fazendo Os ataques principais E chegou, beleza É hora de atacar com tudo Tá É hora de Devastar todas essas tropas Que eles têm ali Agora Aqui É um pouquinho mais Diferente, né? Aqui é um pouquinho diferente Deixa eu ver como é que tá o nosso ataque Nosso ataque tá muito bom Mas o entrexerimento deles Tá praticamente perfeito, né? Aí dá um bônus muito grande Na 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 batalha deles Então Isso é o maior problema Mas fora isso A gente tá tranquilo Aqui vai ter que ser ataque Além de ataque Ataque além de ataque Pra ele ficar É Desgastando eles Até a gente conseguir expulsar eles, né? Vamos lá Deixa eu continuar fazendo aqui A nossa Melhoria na nossa marinha Vamos lá Pax Alcateia de cães É vira-lates Beleza Aumenta ali em 100% A nossa Extradição Deixa eu vir aqui Achei que tá tremendo aqueles ali também Enfim Deixa eu continuar olhando aqui Costa peruviana Tá Tá tendo combate naval E aqui em algum canto Ah, aqui, né? Mas são Combois de comércio Beleza Deixa eu ver aqui Como é que tá a minha parte aérea Eles já estão ali Com uma boa Quantidade, né? Deixa eu botar aqui então Pra eles começarem A ter superioridade aérea Nessa região Como eles não tem Muitas bases aéreas aqui Eu acho que é tranquilo Da gente pegar, né? Tipo, eles tem duas ali A gente não tem tanto conhecimento Deixa eu ver aqui Como é que tá o combate aéreo Ó Nós estamos ganhando Beleza? Não, mas eu quero ver a parte aérea Isso aqui é a parte terrestre Vamos lá Aqui é a parte do Canal do Panamá Então vamos pegar aqui O canal do Panamá Inimigo que tem superioridade aérea Tá O nosso É esse aqui, né? Tá O nosso é esse aqui Não sei por que Que eu não tô ganhando aqui Eles tem 2.400 bombardeios Velho Bom Eles tem só bombardeiros Eles não tem Caças Os caças são uma porcaria, né? São uma bosta Então Tá meio difícil Da gente conseguir Atacar eles, né? Ô, beleza Estão começando cada vez mais O processo de entrincheiramento Ou melhor O processo de circulamento Tá bem tranquilo Então Eu vou ter que fazer Um microgerenciamento aqui Porque tá demorando muito, né? Vou botar todos eles ali em Bogotá Pra gente fazer o ataque central Beleza Nem precisou chegar a Bogotá Tá Cerquei eles em dois Cantos diferentes Então Todas essas tropas deles aqui Já podem dar adeus Tá Eu vou só continuar melhorando aqui A minha O suporte aéreo E os demais, cara Porque a gente tá bem Rõezinho aqui na parte aérea, né? Tá Tudo ali deu overrun Perfeito Falta só aqueles dali de cima E aqui de baixo Aqui já pode atacar, tio Ok, bem tranquilo Terminado Deixa eu ver aqui Tá A gente já conseguiu expulsar eles de um Piloto Ai, despromovido Aqui, ó A maioria deles estão aqui Tá vendo? Eu vou começar a fazer o seguinte, cara Eu vou fazer Tem duas coisas que eu quero fazer, tá? Esse aqui é o último da área industrial Que a gente não precisa se preocupar Aí a gente vai começar a fazer o seguinte Eu vou fazer aqui os tanques anfíbios Os tanques anfíbios Não É isso aqui, né? É É, exatamente isso Isso aqui é Versão anfíbia Beleza? Dos mecanizados Tá Então o que vai rolar aqui? Os tanques Tá aqui, né? Pântanos Rios E anfíbio Ataque anfíbio Mais 50% Então Eu vou começar a fazer esse daqui Beleza? A gente vai fazer esses tanques Pra a gente atacar as áreas navais Eles são infantarias mecanizadas Focadas exclusivamente no rio Então, tipo Tem sentido ter, beleza? Colômbia ali Vamos reinstalar Reinstaurar O estado colombiano Beleza? Deixar eles se repararem Até porque eles tem uma boa quantidade de exércitos aqui Então tá suave, né? Agora Vambora, cara A parte Tá aqui Vou mandar eles atacarem aqui E agora eu preciso deixar eles se recuperarem Beleza? Eu preciso deixar eles terem Recuperarem mão de obra E etc Pra conseguir tudo Tudo que a gente tava precisando, né? Aqui eu preciso chegar ali rápido Pra não deixar eles se defenderem Grupo racista Sindicalista Foi preso hoje Perfeito Mais 5 de estabilidade Vamos lá Porque o que acontece Eu preciso muito disso aqui Muito mesmo Agora que eu percebi aqui Eles tiraram todas as tropas deles De Kumaná E tá tudo aqui, cara Inclusive as bicicletinhas dele ali Se a gente conseguir pegar essa região Fazer um ataque aqui Só pra manter eles presos Se a gente conseguir pegar essa região daqui A gente Consegue cercar 8 mais 7 15 mais 15 31 tropas Mais Do 3 dali 34 tropas Se a gente conseguir pegar todos Eles virem pra cá Não é um problema O problema é eles virem pra cá Tá, eu preciso pegar aquela área dali Beleza, então vamos expulsar eles dali O foco tem que ser aqui, velho Eles já saíram daqui Estão indo pra lá, velho Eu tenho que tirar eles dali De algum jeito Bom Tá chegando 20 divisões aqui, né? Então tá suave Vamos fazer o seguinte Vamos atacar aqui Que a gente tá conseguindo, não tá? Tá, então É difícil conseguir tudo Mas estamos conseguindo Vamos adando Ah, ele tá ajudando também Perfeito Ok, expulsamos todos eles dali Falta expulsar esses daqui Acho que a gente consegue Acho que a gente consegue também, né? Tô só precisando esperar aqui As minhas tropas se melhorarem ali Eu vou pegar mais Calma aí Parte de comércio Vou ter que pegar mais combustível Aqui agora da Venezuela Nossa, só tem mais 8 Vou pegar da Argentina Que é meu fantoche também Uma só Eu pego 80 Perfeito Bom O próximo daqui Eu vou começar a atirar E vou fazer os anfíbios Beleza Ordem restaurada No Panamá Ele não é mais Um Puppet ocupado Tá, tem só que terminar Esses ataques daqui Só tem duas tropas deles ali Tá, aqui já consegui pegar tudo Aqui é um ataque demorado Mas estamos conseguindo, cara De pouco em pouco A gente consegue chegar lá O importante é não deixar eles A gente precisa terminar aquilo dali Antes que dê ruim, velho Aí dá pra pegar tudo Oh, eles tão Que porra eles tão fazendo, cara Bom, eles tão fazendo algumas invasões aqui, né Mas a gente tá pegando ali de volta Então tá tranquilo Né, tá tranquilo Tá tranquilo Tem problema não É bom que eles ficam cercados ali em um canto Enquanto a gente tá chegando ali Beleza Aí daqui eu mando eles atacarem ali São muito mais revisões ali Que eles tão ficando presos, né Aqui tá tudo saindo daqui E vindo pra cá É perfeito, beleza Não é ruim, não Pra falar a verdade É até muito bom Isso daqui tá acontecendo Tá, eles tão atacando ali ainda É um ataque pesado mesmo Ulster foi anexado É um ataque pesado mesmo Demora, mas A gente tá indo tranquilo Só pra ter uma noção aqui nos demais Tá faltando só pegar eles aqui Ah cara, só infantaria agora Eu acho que é tranquilo de pegar, né Beleza Pack de vira-lata Isso concluído O último que falta ali É modernização dos meus submarinos Vambora E aí eu vou deixar as minhas tropas se recuperarem Tá, o importante aqui agora é elas se recuperarem Pra falar a verdade Aqui, essas daqui já conseguiram Tão vendo Não tá me faltando equipamento Tá faltando É tempo pra eles se recuperarem Deixa eu dar uma olhadinha aqui Só pra ter certeza Aqui Vai demorar 126 dias Pra eles se recuperarem Tá Ou seja Tem ali a opção De eles se recuperarem Ali a gente já conseguiu, né Perfeito Tem essa opção Então o que que eu vou fazer Eu vou fazer aqui Um fallback line Beleza Só pra eles defenderem Fallback line não Perdão Área de defesa Só pra eles defenderem aqui Não precisa nem ser pontos de vitória Tá Só defende aqui As bases navais E eu vou fazer aqui Em toda essa regiãozinha daqui Beleza Só pra gente defender mesmo Vamos lá Enquanto a gente Tá se recuperando Beleza Só por isso Aí depois Eu retiro isso daqui Tudo E a gente volta 17 Eu tenho 24 Então tá tranquilo Tá E eu vou utilizar O exército azul Pra gente Contra-atacar Aqui essas regiões Beleza Tranquilo Bem tranquilo mesmo Aqui A gente tá conseguindo Ok De boa Só demora Tá sendo uma área Bem extensa Aqui pra gente Atacar Mas a gente consegue Importante É expulsar eles Dali É só ele tirar eles Dali É só isso que a gente Tá querendo Mas é o seguinte Aqui já não tem Mais necessidade Vamos botar eles aqui E dar aqui Reforço aéreo Beleza Aqui a gente já tem Superidade aérea Se a porra a gente Ter superidade aérea Agora Eles começam A ter penalidades Ali Tá Perfeito Vamos terminar esse ataque Tá em 98 99 Já conseguimos Beleza Eles só precisam Chegar ali rápido Tá mais do que a metade Vambora Tá quase lá Tá quase lá Tá quase lá Treinamos as minas magnéticas Vamos ver o próximo aqui Os caças Tá quase lá Tá quase lá Tá quase lá Tá quase lá Vai 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 tio Aê meu querido Beleza cara Vambora Vamos dar uma olhadinha aqui Rápida Bom São 25 27 31 35 36 37 Contei certo? Buguei Bugou Pera aí De novo Vamos lá 25 27 Ah porque eu confundi o 27 com o 37 Né Tá 27 31 35 37 40 42 Mais 16 58 Fucking divisões 58 divisões velho 58 divisões aqui que dá pra gente devastar Beleza? Então Vocês não precisam nem mesmo perguntar velho Óbvio que a gente vai Fazer a festa aqui cara Vamos atacar eles aqui Eles estão atacando em dois fronts ao mesmo tempo Então dá pra gente mandar eles aqui pro sábado Vamos embora cara Bom A gente tá muito bem obrigado né Nos maiores locais daqui É muito suave Aqui eles vão mandar atacar Não vão? Se não tão mandando eles tão errados Fazer o seguinte Ah tá Ele tá mandando um dali Beleza Não tem problema não Aqui a gente consegue defender A gente tá muito bem Até os Não sei quem são esses Panamá É Panamá Beleza Até eles tão conseguindo defender tranquilo Aquela área Então ok né Sem problemas Agora eu preciso defender o Georgetown Antes que dê problema ali pra gente Eu vou tirar um deles daqui E vou mandar eles pra cá Tá Pra não dar problemas maiores ali Porque se eles pegam aquilo ali É mais uma base naval Que a gente precisa se preocupar Sabe? E eu não quero isso Eu quero que eles consigam se defender Vai filho Chega lá rápido Vambora cara Pegar esses 10 daqui Mandar atacar aqui Não deixar eles fugir hein Sabe? Tá Aqui tá com 5 Tá quase lá velho Eu acho que os reforços chegam Antes deles perderem Ai 6, 3 Vai velho Tá quase Tá quase velho Tá quase Tá quase Bom Esses daqui Pra eles pegarem aqui Beleza Chegou lá Agora eles não conseguem fazer mais nada Tá Isso aqui já é fixo Tudo super tranquilo Cara Enfim De qualquer forma É isso aí Vamos ficar por aqui Pra no próximo episódio A gente já ter um avanço melhor Aqui nas Américas Tá Aí a gente consegue Defender eles tranquilo Aqui dá pra ver Olha só Eles já estão começando A ter todo o seu equipamento De volta É aquilo que eu tinha falado Tá O problema aqui É eles descansarem Pra poderem reabastecer Beleza Vamos ficar por aqui então Galerinha Um grande abraço a todos Muito obrigado a todos Que assistiram até aqui De verdade Tudo de melhor Sempre Valeu Falou então Até Até mais